Duas grandes equipes, expectativa de um grande jogo. Jogando, fique ligado, na tela da EA Sports. Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos. No campo e na cabine, eu sou o Gustavo Villani, temos aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela e que o jogo cumpra o que a gente espera, Caioba. Uma grande partida. Eu espero que tantos técnicos quanto jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo como cortar pro meio e bater no gol. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Vida dura pra marcação do adversário, fim da pasaça. O points doב� cachorro do adversário. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Obrigado. Quero ver, rápido, o árbitro começa um jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Vai avançando com a bola. E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só. Olha só, vai receber livre. Gol! Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. 1 a 0. 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 A posse de bola muda de lado. Intercepta o passe na hora H. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Vamos torcer por ele. Tá caído ainda. Manda direto. Então é, G1. Eles conseguem empatar o jogo. Eles conseguem empatar o jogo. O FIFA em forma, a bola volta a rolar e o placar é de um a um. Falta, pinta, arbitragem, chegou atrasado, exagerou. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Bloqueia, trava a bola. Atenção, escanteio na área. Falhou, perdeu a posse da bola. Falta, marcada, jogada dura. Será que cabe o amarelo, juizão? Sem problemas para o goleiro. Está ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Inteligente o recuo. Estava pressionado. O goleirão pode pegar com a mão. Chega, só na bola. Mandou por cima, quero ver. Chegou bem. Para desarmar, perfeito. Já passou pelo marcador. Que chance, para fazer. Vai fazer. Aqui tem goleiro, bela defesa. Está tudo igual no placar. Deve vir bola na área, nesse escanteio. cobrou na área. Goleiro. Subiu a bandeira, não vale mais nada, impedimento apertado. Que medida de bola, puro tempo de reação, ele defende, faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Atenção, cobrou, joga na área. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. O cabeceio não saiu como esperado. Tá aí o apito final do primeiro tempo, vamos para o intervalo. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Olha só, é praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte e tentar o contra-ataque. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular a frente do placar. Falta, falta, perigosa. Dá até para mandar para o gol. Bateu, dá para o gol. Parou, parou, parou o impedimento justinho marcado, Caiova. Vence complicado para a arbitragem, que mostrou personalidade. Anulou corretamente. Tem apoio chegando por ali. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. O time visitante teve mais posse de bola nos últimos 15 minutos. A questão é transformar esse domínio e as chances criadas em gol. Por enquanto, segue o empate no placar. Dá o toque, foi mal, só devolve. Passe errado. É arremesso. Chegamos à marca de 15 minutos. Pode partir, tá com espaço. Gol! Que espetáculo de jogo! Eles voltam à frente no placar. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E aí bateu com categoria. Cara a cara. Só atirou. Linda bola colocada, que foi morrer no fundo do gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Aparece bem na zaga. Mata o ataque. Aqui. Ele carrega com opção para o passe. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Perde o gol. Era a chance do empate, Caio. Perdendo chances desse jeito, vai ser difícil de empatar o jogo. Eles vão chegando no ataque. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Manda para o meio da área. Que chance para empatar. Gol! Para deixar tudo igual. Para meter o fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Revendo. Fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo. De cara para o gol. Para marcar. Gol! 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 2x2, tudo igual de novo. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Foi para o gol. Segue o empate. Defesa fantástica. Não tem mais muito tempo no relógio. Está salvando o time da derrota. Cobrou. Manda na área. Estava ligado para afastar o escanteio. Chute bloqueado. Atenção para fazer e desempatar. Gol! No finalzinho. Até a última gota de suar para vencer o jogo. Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Estáのは Guide Allergia. Está avançado por todo tempo. Ok. Tchau! Tan, tá! Tchau! 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 Vamos para o jogo Tem mais bola para rolar Fim de partida dramática Estão na frente Mas não pode bobear, quero ver É falta Jogada dura Os jogadores pedem amarelo Ficou só no papo Na ameaça Quer conversa, vai lá na conversa com o Bial O jogo está parado, vai subir a placa Temos substituição Não quis nem saber Afasta o cruzamento dali Descendo para o ataque Jogo no final, busca um empate Vai empatar, atenção É só caprichar para fazer Gol Que jogo Tudo igual no final Gol da persistência Da luta A derrota parecia certa Eles vão buscar nos acréscimos, Caio E que mostra que não se pode jogar a toalha mesmo É uma recompensa para quem acreditou até o final Tudo igual Tudo igual de novo 3x3 Apita o árbitro Jogo empatado No É O Obrigado.